Bem-vindos às Galerias São Rafael e ao ciclo de exposições virtuais imersivas de inverno. Hoje temos o prazer de inaugurar as exposições do Winter's Tale e Dead Soul. A exposição do Winter's Tale reúne, em torno da árvore de Natal, vários artistas nacionais e internacionais. Celebramos o ciclo de inverno e a chegada do Natal com esta exposição, na qual destacamos a coleção Via Cruces, do artista português Carlos Teixeira, e de Magic of the Orient, do artista egípcio Ossam Dirar. E porque o Natal é também uma época de celebração e reflexão em torno do nascimento de Cristo, que também era estrangeiro, viajamos até à realidade do Mediterrâneo, através do trabalho em Aguarela do artista João Freire. Um inverno de esperança, fé e alegria. Mas porque esta é uma época especial, as surpresas não ficam por aqui. Teremos ainda várias prendas que, uma vez abertas, revelam obras de arte de nomes, como Leonor Trindade Sousa, António Azenha, Fábio Ancaro Romano, Abílio Marcos, Rodolfo M. Costa, Ricardo Gomes, Gulnard Sacor, Catarina Dias, Jaime R. Ferreira e Marco Gomes. Inauguramos hoje também a exposição Death's Hall, uma celebração do Réveillon no ambiente elegante, realçado pelas obras dos artistas contemporâneos Gabriela González Leal, Jean Davini Angoran, Lili Elja de Jonasson, Cecília Acevedo, Yves Badi e Leonor Trindade Sousa. O conceito da exposição foi inspirado na visão dramática do absurdo, o título faz, obviamente, referência à peça de Harold Pinter, sendo que esta exposição pretende ser a poesia que deve emergir das imagens concretas e objetivadas do próprio palco da sociedade, em que os artistas são os principais atores e porta-voz. Um fogo de artifício de imagens fortes, sensações, ao som do violino surreal. A exposição abre com um elogio e uma crítica à prosperidade, através do papel moeda, de um lado, a coleção marcante e colorida em torno dos francos CFA do jovem artista marfinense Jean Davini Angoran, uma reflexão sobre a sociedade e a realidade africana na qual o franco CFA continua a manter cativa a identidade dos países. Por outro lado, a artista mexicana Gabriela González Leal a explora, por meio da escultura e da litografia, as possibilidades estéticas e históricas que o papel moeda oferece, trabalhando a partir de notas desmonetizadas do Banco do México. Nesta véspera de Ano Novo, como um canhão de confetis, a fotografia explode em pedacinhos na obra da artista alemã Lili Anja Jonasson e a sucessão invade o último dia do ano com a pintura em crochê de Cecília Savedo. Também se destaca a coleção de violinos do artista libanês erradicado em França, Yves Badí, uma tempestade surrealista que se abate sobre a beleza de um violino ardente. Esta celebração encerra com tudo estilhaçado, no bom sentido, através da premiada obra abstrata da artista plástica de Aveiro, Leonor Trindade Sousa. Por fim, as Galerias São Rafael desejam-lhe um bom Natal e um próspero ano novo com bons investimentos, arte, saúde e amor. Feliz Natal!